Música É na dia do moção, já sabe o Brasil está parado, já disse no bloco anterior Eu vou ligar pra Vila Nilde, quem manda Carlos Alberto, irmão de ela o apelido dela é Shabu Que flagaram os vizinhos, flagaram a sua limpônia com Shabu Vou dizer, dizendo que é um fiscal, ela tem umas galinhas, vou dizer que eu vou fiscalizar Por isso ela pega, sacando em Mouraço, mande a sua também, moção, arroba moção.com.br Coligando, mande também tem algum apelido, até a hora do moção tem lá, apelidando É, no top, você vai lá e coloca nas descrições da sua Tá bom Tá chegando Oi Alô, Vila Nilde Oi Tudo bom, Vila Nilde Tudo bom Quem tá falando aqui é o fiscal Tinda Quem? Tinda. Linda? Tinda Fiscal. Me diga uma coisa, você pode falar comigo só um minutinho só? Posso. É o seguinte, dona Vila Nilda, é porque nós recebemos uma queixa da senhora, aí a gente queria saber se podia ir fazer uma fiscalização, tá entendendo? Hum, mas disseram o quê? Ah, falaram um bocado de coisa, falaram sobre o mal cheiro, a caatinga, falaram que a senhora maltrata os animais, que não dá comida, não dá água direito, falaram da zoada que faz, o pessoal dá sujeira, aí falaram também das pichilingas que dá nas galinhas, tem muito, tá passando pros vizinhos. Sim, então pode vir, o dia que você quiser vir. Pode, né? Agora, Vila Nilda, você dá o quê mesmo, assim, pras galinhas? O que é que você dá a elas, pra elas comerem? Do milho, e do farelo de trigo, de milho, só isso. Pois, dona Vila Nilda, a informação que nós temos aqui, que o pessoal denunciou, é que a senhora não dá isso, a senhora dá resto de comida, é? É mentira. É mentira? É mentira. É mentira. Deixa eu falar aqui pro meu superior. Ó, a família tá dizendo aqui que é conversa, é mentira. Não dá isso aí pras galinhas, não dá resto de comida, não. Ela dá o farelo de trigo, dá milho, dá tudo. Vila Nilda, você garante? Garanto. Hum, me diga uma coisa, onde é que elas dormem? Dormem, eu... Eu tenho um muro, não sabe? Hum. Eu separei o muro, botei assim uma tela, ela dorme lá no outro... Lá junto do muro mesmo, tem uma casinha assim, alatadinha, ela já onde vai ser alatadinha. Mas algumas vezes ela já escapou pra alguns vizinhos? Não. Vila Nilda tem reclamação aqui de que algumas vezes ela já foi pra os vizinhos, já. As galinhas? Hum. Olha, os vizinhos do fundo, sabe? Da minha casa. Hum. Tem um problema com eles, sabe o que é? Hum. Um tipo de rapazinho, esses boiozinhos desacupados que não faz nada. Hum. Quem joga a bola, e a bola cai dentro do seco das galinhas, cai dentro do meu muro e se eu pegar não dou não, viu? Eu corto e boto no lixo. Mas alguma vez você já fez isso? Já. Viu? Sabe por quê? Porque eles furam pra dentro do meu muro, já botaram o pijolo abaixo do meu muro. Tá? E você pode vir que eu mostro. Já carregaram os brinquedos do meu netinho. Peraí, peraí. Tô anotando aqui. Peraí, senão é alívio demais. Carregaram os brinquedos do meu netinho. Carregaram os brinquedos do menino da minha vizinha, que é a costa da minha casa. Peraí, peraí. Carregaram os brinquedos do menino da sua vizinha. E não sei, quando eu saio assim, que às vezes eu saio, é difícil de eu sair, sabe? Uhum. Mas quando eu saio eu deixo uma pessoa. E quando eu, aí eu não sei o que é que eles fazem no meu muro quando eu saio. Uhum. Agora a gente não sabe porque é que eles reclamaram isso, né? Que a galinha pula. Não sei. Minhas galinhas não pulam pro muro dele não. Se pula, eles comem. Dona Zila, Nilde, me diga uma coisa. Água, a senhora dá a elas? Dou. Água direitinha, frio, tá? Toda vez a senhora troca a água? Troco. Tem certeza? Certeza. Absoluta. Porque... Se você quiser vir, pode vir. Mas a parte assim, que eles tão dizendo do mau cheiro. A senhora não limpa não o muro, assim como é. Não, nós queremos ter mau cheiro não, de jeito nenhum. Ah, porque eles reclamaram que a caquinga tava muito grande, juntando mutuca, mosquito, pichilinga, tudo que não prestava. É mentira. Vocês disseram? É mentira. Você pode vir e trazer essa pessoa que foi dizer isso a você. Não, eu tô... Vou confiar na senhora. A senhora tá me garantindo? Eu garantindo. E você pode vir e trazer essa pessoa aqui. Vila Nilde, mas assim de barulho. Não tem alguma coisinha de sujeira. Não. Às vezes assim, de fazer barulho assim, é assim. Quando elas vêem um gato, assim, qualquer coisa. Elas fazem barulho, mas não é toda a vida não, tá? São muitas? Não, não. Eu tenho... Eu tenho... São 18 galinhas. Hã? Tem um pato. Hã? Tem um peru, tem uma perua. Hã? Pronto. Hã? Pois eles disseram, filha Nilde, que já quebraram ovo e tudo do lado de lá. Quebraram o quê? Disseram que já quebraram ovo, as galinhas pulando. Só que foi o salvo dele que eles quebraram. Hã? Ele tá dizendo que já jogaram ovo da galinha ali da senhora lá. Hã? Mentira. Mentira. Eles é quem sobe, meu filho, e quebra. Eu subi no muro e falei para a mãe dele que eles estavam quebrando os ovos da minha galinha. Dentro do ninho. É mesmo? É. Olha aí. Agora se eles tem raiva de mim, se eles forem por causa da bola, ele fica ciente. Se ele jogar seis vezes, cair quinhentas bolas, eu corto tudinho. Dentro do meu muro eu corto. Hã? Os vilanidos machos, e a sua queixa, é para eles, é só esse negócio da bola, né? Eu cortei da bola, porque se fosse você, você não achava bom, ele destrói. Bota o muro abaixo, os tijores abaixo. A casinha das galinhas toda destruída, deixa subir e a bola cai. Cai, cai dentro do meu, do seco das galinhas, às vezes cai para cá. Aí ela veio bater até na minha cozinha. Viu? Você achava bom que fosse na sua casa? Hã? Realmente? Aí é, né? Uma trinca, uma trinca de adoração.